Olá pessoal, tudo bem com vocês meu povo lindo? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem, vamos levando né? Eu sou a Lê Dasani, o canal é de culinária, muito bem-vindos sempre, os que estão comigo e os que estão chegando. Agradeço a cada um, gratidão sempre. Hoje eu estou aqui para mais uma receita muito simples e fácil, é um filé de frango com tomate seco, com molho de tomate seco, fica muito bom e é simples também de fazer. Mas antes, se você não é inscrito no canal Lê Dasani, deixa uma inscrição legal aí, ative as notificações para não perder nada, deixa aquele joinha maroto aí para nós, tá bom? Eu agradeço de coração. Agora vamos lá para a nossa receita simples e fácil. Para essa receita eu vou usar, ó, quatro filés de frango, peito de frango. A gente compra no mercado o filé, ele vem assim, aí o que que eu fiz? Eu peguei uma folha de papel manteiga, coloquei ele aqui dentro, dobrei assim, ó, peguei o socador desse lado aqui, ó, lisinho, e amassei ele assim, ó. Aí, meus queridos, olha como ele fica, ó, bem fininho, tá vendo? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, eu vou usar esses filés aí. Vou usar meia xícara de água, duas colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo, duas colheres de sopa de tomate seco, duas colheres de sopa de alcaparras, salsinha e cebolinha, duas colheres de sopa de cada uma, uma colher de café de sal e uma pitada de pimenta, uma colher de sopa de azeite e duas colheres de sopa de limão, suco de limão. Eu vou colocar aqui, ó, e vou temperar esses filézinhos aqui, ó. Vou temperar eles com o sal e a pimenta, ó, e o limão, ó. Vou temperar aqui, misturar bem, né, temperar o temperinho do sal. Aí, vou colocar a panela pra aquecer, que ela tem que tá bem quente, tá? Aí eu misturei aqui os filézinhos, agora eu vou fazer o quê? Eu vou empanar eles nessa farinha de trigo aqui, ó. Vou empanar todos eles, ó. Assim, ó. Assim mesmo. Ó. Fica muito delícia esses filézinhos também, tá? E muito simplesinho de fazer. Pode fazer com o filézinho de peixe, filé de carne, ó. Assim mesmo. Tudo empanadinho. A minha panela já está aquecendo, tá? Fogo alto. E a gente vai grelhar eles rapidinho, tá bom, meus queridos? Aí, aqui, ó, tá tudo empanadinho. Agora, eu vou lá pra panela. Vou colocar o azeite, ó. E nós vamos grelhar os nossos bicos. Vou colocar aqui, ó. Vou deixar eles ficarem bem douradinhos, tá? Pra gente dar continuidade. Aí, meus queridos, está bem grelhadinho os nossos filés. Eu vou tirar eles. Vou tampar eles, pra ele não esfriar, tá? Tem que ficar bem quentinho. Eu vou colocar aqui na panela a água, ó. Pra soltar o resíduo do frango. Ó. E vou acrescentar aqui os tomates secos. Tomates secos, ó. E vou deixar reduzir bastante aqui, pra gente finalizar o nosso morro. Ó. Deixar ele aqui um pouco. Até que ele reduz. Tá? Aí, já reduziu bastante, meus amores. Vou acrescentar as alcaparras. Ó. Acrescentar aqui. Mais um suquinho de limão. Ó. E está pronto o nosso molho, pra ser servido com o nosso filé de frango. Ó. Agora é só colocar o nosso filézinho. E está pronto. Vou finalizar aqui o filézinho. Aí, meus queridos. O filé está aqui. Vou acrescentar o molho aqui agora, ó. Olha que delícia que fica esse prato, ó. Espetacular. Pode servir com arrozinho. Meu. Fica muito bom. E dá um sabor incrível no frango, esse molho. Ele fica saborosíssimo demais. Ó. Muito delicioso. Pode fazer que é sucesso garantido. Palavra de Leda Zan. Ó. E aqui está o nosso delicioso prato. Bem caprichado. Agora eu vou colocar aqui, ó. O temperinho verde. Pra fechar o nosso delicioso filé. Ó. Esse molho fica delicioso. Agora eu vou colocar. O prato. Pra eu falar pra vocês, né? O sabor. Ó. Aí, aqui, ó. Está o prato. Eu vou provar ele com esse arroz aqui, ó. Esse arroz já está no canal, ó. Que fica delicioso. E eu vou provar com esse filé. Tá bom? Bom demais, gente. Hum. 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 Pode fazer sem medo. Muito bom mesmo. Hum. Obrigado mais uma vez. Tá, meus amores? Se cuidem. Amo vocês. Um beijo no coração de cada um. Até o próximo. Tchau.